Quando você libera o peso de velhos condicionamentos, se torna mais aberto a mudanças que são necessárias, facilitando o fluxo de novas possibilidades. O Portal 1010 é uma oportunidade de se conectar com as mudanças que tanto deseja em sua vida. Ele traz uma energia poderosa que favorece a abertura de novos caminhos e possibilita enxergar o que antes parecia fora de alcance. Não se trata de seguir o mesmo rumo, mas de olhar para situações com novos olhos, percebendo as oportunidades que o universo coloca à sua frente. Nesse processo, a limpeza de memórias atua como uma ferramenta fundamental, ajudando a livrar pensamentos e padrões que te limitam, permitindo que sua mente esteja mais aberta para reconhecer e aproveitar as oportunidades que aparecem. Olá, como vai? Eu sou Andréia Rocha e você está no canal Equilíbrio e Riqueza. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Fazendo isso, você ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Agora, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você contribui para o nosso crescimento e, com um agradecimento, recebe alguns benefícios. Como vídeos antecipados, emojis originais para usar no chat, além de vídeos exclusivos e muito mais. Faça parte você também. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Portal abençoado, eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir, deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Portal 1010, abre os caminhos para a minha vida acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, a força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal abençoado. Eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Portal 1010 abre os caminhos para a minha vida acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, a força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal abençoado. Eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Portal 1010 abre os caminhos para a minha vida acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo. A força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal abençoado. Eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Portal 1010 abre os caminhos para a minha vida acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo. A força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão divindade por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal abençoado. Eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. 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 acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, à força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal abençoado. Eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Portal 1010 abre os caminhos para a minha vida acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, à força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal abençoado. Eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo. A força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal abençoado, eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir. Deixo chegar o que mereço receber. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, à força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal abençoado, eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo, meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Deixo ir o que precisa partir, deixo chegar o que mereço receber. Eu sou o campo da potencialidade pura. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, à força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão, divindade, por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal abençoado, eu me conecto à sua energia e permito receber as boas vibrações do agora. Envio ao universo meus sonhos e intenções com fé e confiança. Me conceda sabedoria para libertar tudo o que esteja limitando meu crescimento material e espiritual. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sou grato. Recebo os frutos da minha vibração elevada, focando no que realmente desejo manifestar. Permitir é a chave para que tudo flua com graça e leveza. Portal 1010 abre os caminhos para minha vida acontecer. Faça com que as respostas cheguem e os encontros certos aconteçam. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Limpo definitivamente qualquer bloqueio que impeça o meu progresso. Estou conectado à energia do todo, à força universal que rege todas as coisas. Dentro do espiral de vitórias, conquistas e realizações. Gratidão divindade por me despertar para a vida extraordinária que me espera. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Você é o meu progresso. Estou contado, eu te amo. 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 Obrigado.